As empresas, Level Up, On Game, são empresas que têm licenciamento de jogos, de softwares, e elas exploram da forma como elas querem. É evidente que tem algumas limitações impostas pela empresa para não manchar a imagem dos jogos, da produtora, mas a princípio, a empresa licenciada pode fazer da forma como ela quiser. Os contratos de franquia são um pouco diferentes, aliás, para a gente ficar bem claro aqui, na medida em que a gente vê que o franqueado é obrigado a seguir determinadas regras. Uma comparação, um exemplo prático, por exemplo, McDonald's, Burger King, vocês veem que ele segue um padrão, é uma norma. A gente não tem nem como incluir os games aqui na franquia. Às vezes as pessoas confundem isso daqui, mas são bem distintos, está legal? Bom, a questão do contrato de licenciamento, como eu disse, ele pressupõe de fato a propriedade sobre um bem. Pode ser uma marca, inclusive, que é um bem imaterial, que a gente não pode tocar, que a gente chama de intangível, que é só uma marca, um nome. Mas a pessoa tem, muitas vezes, e pode dispor isso daí também, para que o licenciado explore e consiga usufruir de alguns benefícios, mediante pagamento de royalties ou, enfim, a forma de remuneração como fixarem. Além da marca, pode ser uma imagem, uma imagem que alguém seja proprietária, um quadro, enfim, imagem de um personagem, de um jogo. Eu já vi artista, por exemplo, que é apenas desenhista, e ele acaba vendendo ou apenas licenciando os próprios personagens para que outras empresas insiram isso dentro do jogo. É bem interessante, bem legal, às vezes as pessoas não sabem, mas isso acontece, de fato. E também, em terceiro lugar aqui, a gente tem a propriedade intelectual, que aqui é uma questão um pouco mais abrangente, inclusive a gente pode incluir os softwares aqui. Está legal que a gente vai falar aqui, um pouquinho mais para frente. Bom, normalmente, o que a gente acaba vendo, assim, de um aspecto geral nesses contratos de licenciamento? Preponderantemente, eles incidem sobre softwares, programas de computador. Depois que eles são feitos, os artistas reúnem toda a obra, passa a ser uma obra coletiva, quando ele é redigido nos códigos, a gente pode acabar considerando ele como um software, um programa de computador. Pode ser material, codificado em um CD, em uma mídia, ou pode ser imaterial, que fique apenas no computador. Essa Lei nº 9.609, de 1998, ela define aqui no artigo 1º o que seria um software. Isso daqui, se vocês quiserem ler depois, se tiverem interesse de pegar essa lei, no próprio Google vocês acabam encontrando, é bastante interessante uma leitura. Eu só não vou estender muito aqui, porque senão a gente não consegue acabar. Isso é uma coisa, eu estou falando aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser me interromper, tranquilo, não tem problema, só levantar a mão, tá? Eu não perco o raciocínio, depois a gente volta. Vamos lá. O registro de software é suficiente para garantir a integral proteção dos jogos e seus personagens? Ou seja, depois que o jogo é concluído, codificado em um software, o registro só no software já é suficiente para garantir a propriedade intelectual do jogo? Vocês acham que sim ou não? Vocês acham que não, né? Eu também acho que não. Muita gente acha que sim. Inclusive, para a gente que é do direito, tem muitos profissionais que falam, não, o registro do software já é suficiente. Mas não, a gente sabe que tem uma série de outras coisas que dá para a gente proteger. A lei dos direitos autorais, que a gente também chamou de copyright, que é a 9610, ela dispõe nesse artigo 7º, quais são as obras de artes que são passíveis de proteção. Esse artigo, os incisos dele, aqui eu citei o inciso primeiro, mas ele é bem extenso, ele aborda muita coisa e que a gente acaba vendo no desenvolvimento dos jogos que a gente pode proteger. Eu coloquei aqui só os mais importantes e são os principais, tá? Esses textos, obras literárias, artísticas e científicas, quando a gente desenvolve um enredo de um jogo, por exemplo, a história, pode ser uma história com H, ou uma história com E, que é um conto, uma ficção, enfim. Isso pode ser patenteável, pode ser registrado de forma separada, né? Não precisa só registrar o software. Você pode registrar primeiro a questão do enredo do jogo, a história do jogo, mas só no fim é que você vai registrar o software. Isso é muito importante, tá? Uma segunda situação que está aqui no inciso 6. As obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas. Muita gente também acha que é só, basta você registrar um jogo como uma obra audiovisual. Porque eles equiparam, na prática, as obras cinematográficas, que é de cinema, por exemplo, que compreende tanto uma expressão artística dos autores, dos atores, né? E também tem aquela questão sonora do filme. Mas a gente sabe que muitas vezes a parte sonora é feita, é produzida e não só, por exemplo, um disco, ou é licenciado, por exemplo, de um artista que eles pedem para colocar na trilha. Enfim, muitas vezes o som é criado. O som também é patenteável. Tá legal? Pode registrar de forma separada. Uma terceira situação que está no inciso 8, que fala das obras, que são os desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, litografia e arte cinética. Eu acabei falando já para vocês dos personagens. A gente sabe que muitas vezes a gente faz o desenho, cenários, personagens, enfim. Isso também é patenteável. E depois tem aquelas esculturas que muitas vezes as pessoas fazem para escanear e passar em 3D para ganhar mais vida no jogo. O que o pessoal acaba divergindo muito nessa questão de arte? Eles falam assim, ah, o desenho pode ser patenteável, legal, quando ele está no papel. Agora, a partir do momento que você insere ele dentro do jogo, ele já não pode ser mais patenteável. E o que eles sustentam? As pessoas sustentam que quando você coloca um determinado personagem, vamos tomar como exemplo, dentro de um jogo, e você passa a manipular esse personagem com cores, você passa a estender ele, manipular ele, tirar aquela conotação artística primária que teve no papel, eles falam que isso já não é mais arte. Você acaba tirando a conotação artística dele. Eu já não concordo. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, eles devem ser registrados e não perdem esse caráter artístico. Mas é uma questão que muito se coloca. Enfim, o que eu acho que é mais importante, que vem a fase final, é o registro de programas de computador, que é parte do software, a lei 9.609, que a gente acabou de comentar. Os direitos autorais. Então, eu já me antecipei aqui. Os elementos registráveis que precisam ser registrados separadamente do software são esses discriminados aqui. A história, que eu falei, a gente registra normalmente na Biblioteca Nacional. Os personagens, cenários, o layout do jogo também é importante. A gente acaba registrando na Escola de Belas Artes. Sinais sonoros. A Escola de Música aqui fica no Rio de Janeiro. Importante o registro também. E a marca, o nome e o logo, que é de suma importância, que é isso que vai fazer o programa de vocês, um jogo, eventualmente ganhar um nome. E a marca, o nome, eles são registrados no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Uma questão muito interessante aqui, que eu só vou comentar rapidamente também. Essas três primeiras letras, A, B e C, quando a gente pede o registro, o registro chama registro protocolar. E lá não tem uma análise de mérito para ver, por exemplo, se um personagem é igual a um outro. A gente deposita o registro e lá ele fica. Para você poder provar, pelo menos, que você fez aquele desenho e que ele é seu. Já no INPI, a gente tem uma análise de mérito. Eles acabam tentando comparar, ver as questões de colidência, que a gente chama, entre dois programas, ou duas imagens, dois nomes. Aqui no INPI ele já é um pouquinho mais forte. É por isso que as pessoas acabam falando, ah, esses outros três aqui não tem muita relevância. Mas tem. Não é só porque aqui no INPI eles fazem essa análise de mérito que necessariamente essas outras três situações perdem o caráter de uma prova que foram os artistas que desenvolveram, né? E como é que funcionam esses contratos de licenciamento? Basicamente, eles podem ser formulados entre duas pessoas jurídicas, duas empresas. Uma é a proprietária do jogo, de um software, enfim. Para uma outra empresa poder explorar isso. E essa outra empresa, que é a licenciada, ela passa a fazer um contrato com as pessoas que são os destinatários finais, que são os consumidores. E é nessa parte que a gente vê que realmente os contratos são feitos. Quando a gente já passa a acessar um jogo, a gente tem um licenciamento feito entre nós, que somos usuários, e a empresa que disponibiliza ou que explora o jogo. Pode ser. O contrato de licenciamento é muito vasto. A gente vê contrato de licenciamento, mas a gente não se fala só em software. Tem outras formas de contrato de licenciamento, licenciamento ambiental, mas isso daí é uma outra história, mas tem o mesmo nome, que é licenciamento. Para a gente, o que importa aqui? O mais importante é o licenciamento do uso de marca, o uso do software, e o uso dos direitos autorais. Esses daqui para a gente são os mais importantes. Tem alguns requisitos que muitas vezes as pessoas estão questionando, dos elementos que os contratos. Ele é redigido normalmente pelo Código Civil. Nosso Código Civil brasileiro é uma lei geral. Ele se diferencia da lei 9.609, 9.610, porque elas são específicas. Elas falam apenas da questão dos direitos autorais. No Código Civil a gente encontra a parte de contratos e outros atos gerais que a gente costuma ver no dia a dia. A gente tem basicamente três requisitos aqui que são imprescindíveis nos contratos. Qualificação das partes. A gente coloca partes capazes, porque muitas vezes a gente vê as pessoas menores de idade consentindo com determinado programa. Só que essa pessoa menor de idade não é capaz para a lei civil. Ela é considerada incapaz. Pode ser absolutamente ou pode ser relativamente. Isso daqui é bastante importante. Então quem assina um contrato tem que ser uma pessoa capaz, física ou jurídica. Segunda questão, é um objeto lícito. Aqui a gente vê bastante confusão nessa questão da licitude do objeto, porque as pessoas falam que normalmente são lícitos. Mas não é bem assim. A gente vê muitas vezes violação de marcas e patentes e a pessoa que está licenciando o jogo, a pessoa licenciada que vai explorar o jogo, ela está partindo de um pressuposto de que não houve violação. Mas na verdade tem. Você não sabe, por exemplo, se a empresa que se diz proprietária do jogo, ela realmente é. Muitas vezes essa empresa primária, ela violou uma patente e acaba licenciando, passando para frente. Então se você não observar muito bem essa questão do software, se não estão... Quando vão licenciar, né? Se ele não está violando nenhuma marca, nenhuma patente, a gente acaba caindo na questão da ilicitude do objeto do contrato. Tá legal? Isso é um pouquinho complicado, eu estou falando assim, mas para vocês terem uma ideia, tá legal? Eu sei que é bem específico isso daqui. Lógico que no dia a dia não são vocês que vão fazer os contratos, mas enfim, é importante saber. E a gente tem a terceira forma, que é a forma prescrita. Não defesa, a gente... É um pouquinho estranho esse termo, mas não defesa significa não proibida pela lei. Os contratos de licenciamento, eles são previstos no Código Civil, então não tem problema. Tá legal? Aqui algumas características e previsões desses contratos de licenciamento. No comecinho eu já tinha falado que eles podem ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Isso fica a critério das partes. Não tem obrigatoriamente uma regra a ser seguida. Vocês podem contratar livremente quanto ao prazo. Na prática, como é que se faz? A gente licencia por prazo determinado. Um ano, dois anos, cinco anos. Eles normalmente são onerosos. São contratos que envolvem dinheiro, pagamento, geram lucros ao licenciante, que são os royalties, que é a forma de exploração desses jogos. Outra característica, o usuário licenciado não adquirem a propriedade do software. Nem do software, na verdade, nem de um evento que faça parte do software. A gente vê muitas vezes na prática, que eu acho bastante engraçado, tem uma empresa de jogos que a gente defende, ela vende, na verdade, por meio de caches, alguns itens dos personagens que eles podem implementar no jogo. Muitas vezes, algum consumidor, não contente, acaba reclamando, processando a empresa. e o que acontece? O usuário, ele fala assim, olha, na verdade, eu comprei o cache, eu me inseri dentro do meu jogo, meu personagem incorporou um determinado item, então, eu acho que eu adquiri, é meu. A partir do momento que eu comprei, é meu. Na verdade, não é bem assim, né? É por isso que a gente chama de licenciamento, porque quando o consumidor assina um contrato com uma empresa, ele está apenas pedindo permissão para poder explorar um jogo. isso daqui é o entretenimento do consumidor, tá? Então, é muito importante isso daqui, o contrato de licenciamento nesse aspecto, que o usuário, ele não adquire a propriedade nem do software e nem de um personagem. Os licenciamentos proíbem também, previnem, inclusive, a reprodução não autorizada de cópias, produzir, gerar outras cópias e vender, né? Isso é proibido. Proibido a troca, comercialização de itens, caches, personagens, instrumentos, foi o que a gente já falou. E eles podem ser exclusivos ou não, podem ser atribuídos a uma determinada pessoa ou podem ser distribuídos livremente. Isso fica a critério do proprietário, que é o legítimo, que é a pessoa legítima para poder fazer o licenciamento. O que é importante nesses contratos? Agregar valor ao produto. Quando a gente passa a vender, licenciar, o jogo passa a ser conhecido. A gente vai agregando valor. Por isso que é muito importante. Às vezes as pessoas querem explorar só elas, elas que são proprietárias e acabam gerando, tendo um pouquinho de dificuldade. Por isso que é legal esses contratos de licenciamento. Faz com que você se destaque dos concorrentes, aproveite a oportunidade de associar rapidamente um produto ao modismo. Modismo deve em consideração como moda, divulgar o jogo, até atender de uma forma mais adequada determinados segmentos públicos. Aqui a gente pode incluir um gênero de um jogo, de tiro em primeira pessoa, RPG, enfim. Aqui eu achei bastante interessante uma matéria que eu encontrei num site. Eles falam das propriedades mais exploradas no Brasil, licenciadas. A parte de entretenimento que a gente impula os jogos, o Brasil tem 70%, 70% de lucro nas questões internas, nas questões de entretenimento. Depois, na sequência, vem 20% de mercado de licenciamento de propriedades corporativas, que é um aspecto geral, e 10% de esportes. Eu achei engraçado que os esportes estão lá embaixo. O entretenimento já está lá em cima. Isso é bastante importante. A gente pergunta aqui, por que não incluir na cultura? Aqui também a gente fala que o Brasil está entre os seis maiores países nessas questões de licenciamento, que a gente vê a criatividade brasileira quando patentei alguma obra de arte dele, entre os outros, os primeiros, obviamente, estão nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, México, o segmento de games eles se destacam muito. E é isso daí, gente. Eu queria deixar meus contatos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma questão, dúvida, tranquilo, você? Ele vai levar o microfone. Fala de novo, quais são as coisas que eu posso licenciar do jogo? O código? Os personagens? Para você ter uma visão geral, normalmente é aquilo que envolve uma obra de arte. O que você faz? Por exemplo, o que é uma obra artística? É um desenho que você faz. Você desenha um personagem, você desenha, por exemplo, um personagem diferenciado, mas ele tem algumas características que você coloca nele. Tudo isso daí pode ser licenciado. A marca do jogo, o nome do jogo, o layout do jogo é muito importante. Todos esses são registros separados que a gente acaba fazendo, além do software. Tudo que tiver essa conotação artística de obra de arte, você pode registrar. Inclui também os itens que a gente faz, esse tipo de coisa, né? Também itens, se eles forem diferenciados, se foi propriedade de sua criação do artista, não tem problema nenhum, você pode registrar, que é o que a gente toma como fundamento aquele artigo sétimo, né? Entendeu? Mas assim, então, eu vou registrar, por exemplo, os itens que ele falou. Eu vou ter que registrar cada um separadamente ou eu posso registrar todos de uma forma só? O ideal é que se faça separadamente, tá? Na verdade, eles acabam abrindo um processo único para... É bom, separadamente, eu falo assim, em uma folha, eles abrem um processo único, tá? Aí você junta todos em uma folha, cada em uma folha. É o ideal, separar. Porque se você colocar todos juntos, muitas vezes, eles podem confundir. Tá legal? Então, você faz o desenho separado. Pode ser um processo só, um protocolo só, você leva tudo de uma vez, mas você faz separados. E você falou também da parte que quando você joga para o computador, quando você modifica, joga a cor, você anima tudo. Você falou que essa parte também dá para registrar, né? Dá para registrar, mas aí cai mais no layout do jogo. Ah, daí cai no layout. Não dá, por exemplo, a registrar o desenho e o desenho passado no programa junto. Você pode até fazer dessa forma também. Tem gente que faz dessa forma, não tem problema. Como se registrasse a imagem do personagem inteiro, assim, qualquer reprodução da imagem do personagem está registrada para você. Sim, fica registrada no seu nome. Você pode fazer também. Depois que você inserir no computador, você pode gravar ele. Na verdade, a gente faz em vários ângulos, né? Que a gente chama de terceira dimensão para poder verificar todas as formas. E você pode fazer sim. Depois que ele estiver já com as cores e... Enfim, pode fazer sim. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Que você falou... Deu os locais para fazer o registro. Esses locais realmente só são nesses locais mesmo nos estados? Desculpa, não desentendendo que está muito alto do lado. Você pode falar só um pouquinho mais alto? É porque tinha os locais para fazer o registro. O senhor deu os estados para fazer. Tem somente nesses estados ou cada estado tem um local para fazer o registro? Na verdade, cada estado tem um, normalmente. Alguns lugares é só no Rio de Janeiro. E NPI é tudo no Rio. No Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes tem em São Paulo também. Mas cada estado tem a sua escola de Belas Artes. Tá? Isso é importante. Eu tenho uma dúvida quanto a custos e tempo para fazer o registro em cada um desses órgãos. Tanto o INPI, som, imagem, etc. Na verdade, é um pouquinho complicado porque é bem subjetivo. Normalmente, esses que têm caráter protocolar que eu falei que eles não analisam o mérito do desenho da obra, eles são normalmente um pouquinho mais rápidos. Um mês, dois meses. Depende. Porque isso é só protocolo e depois sai para você um protocolo que você depositou esse desenho. O que é um pouquinho mais demorado é na questão do INPI. Eles fazem as colidências e tal. Eles abrem prazo, por exemplo, quando eles encontram alguma coisa meio parecida, meio similar, eles abrem prazo para essa pessoa que tem um produto mais parecido com o seu fazer uma oposição. Oposição é uma resistência ao seu licenciamento. A pessoa pode falar que é muito igual. O dele não pode. Mas quem vai julgar isso são os técnicos do INPI. tá legal? Mais alguém? Só te fazer uma questão. Por exemplo, eu tenho o jogo pronto. Dá uma garantia? Dá alguma garantia de eu ter o jogo pronto mesmo não estando registrado? Por exemplo, alguém passa na minha frente e resiste a esse jogo um mês depois de eu ter feito o jogo pronto. Ele ganha ainda, vamos dizer assim, um processo? Pode ser que sim. Isso é bem subjetivo. Por quê? A lei, na verdade, ela fala que a criação, essas obras de arte, elas independem de registro. Você não precisa necessariamente registrar. Por que a gente fala que o registro é muito importante? Justamente para você poder ganhar essa obra de T.T. uma garantia de que foi você que fez. Agora, essa aqui que tem, por exemplo, você lança um jogo, um software, sem registrar, mas depois de uma semana. Aí, depois de uma semana, uma semana, um mês, dois meses, vem outra pessoa e registra o jogo igual. Ou seja, o seu jogo. A pessoa pega e vai lá e registra, um espertinho. Você vai ter muita dificuldade em provar que foi criação sua. Dificuldade, eu digo assim, não nas obras que você fez ou que, por exemplo, a sua equipe fez. Mas você acaba despendendo muito tempo e vai gerar muito custo para você. Porque vai ter que abrir um processo. Isso demora muito. Entendeu? A prova, ela fica um pouco mais difícil. Mas independe. Se você criou, a obra é sua. Sim, sim. É isso daí. São essas provas anteriores que você fez da criação por etapas em que você vai conseguir provar que o jogo originariamente foi seu. E não daquela pessoa que te copiou ou que plagiou o seu jogo. A pergunta dele é em autenticação em cartório. É válido. Mas, na verdade, quando você pega imagem, não. Imagem eles não registram. Eles registram contratos. Isso é bastante interessante também porque, muitas vezes, a gente pega a questão de contrato internacional e os contratos internacionais são registrados em cartório para ter validade no Brasil. Eles são, muitas vezes, executados no Brasil, ainda que o contrato tenha sido feito com empresas americanas, enfim. Tá legal? Se eu pegar o envelope e enviar para mim mesmo e deixar ele lacrado, isso tem algum valor? na verdade, é uma pergunta que eu nunca ouvi, mas é uma forma de você provar. Você deixa lacrado, é uma forma de você provar, inclusive por causa da data. Você tem uma data que você remeteu à correspondência. Mas, se você fosse remeter por remeter, você poderia remeter direto por INPI, porque eles aceitam os protocolos feitos por carta. Então, às vezes, como é no Rio de Janeiro, eles acabam... Eles falam... É por carta, pode ser por carta. Inclusive, software. Você grava na mídia, preenche o relatório, coloca tudo dentro de um envelope e manda. Você entendeu? Aí, eles abrem o processo e você ganha o número depois. Tá legal? Mais alguém? Legal. Bom, gente, então, é isso aí. Meus contatos estão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar ainda... mais um tempinho aqui. Muito obrigado. Vamos aproveitar pra vocês. Obrigado.